Olá, aqui é o Enes Guerreiro do Equilíbrio Contínuo Transforma a Sua Vida com a EFT. Hoje eu queria passar para vocês, ou melhor, vou ensinar você a trabalhar com a EFT para ajudar no seu problema de insônia. Eu lhe pergunto primeiro, você tem problema de dormir? Provavelmente tem, porque mais de 60% dos brasileiros sofre com algum distúrbio do sono. E isso acarreta muitos problemas, desde dificuldade de se concentrar, até problemas de diabetes, problemas cardíacos. Ou seja, o sono, um bom sono, é essencial para a nossa saúde. E eu lhe pergunto ainda mais, como você poderia trabalhar o sono? Ou como você poderia melhorar o seu sono? Sabendo primeiramente a causa. E basicamente a causa dos problemas de sono, da insônia, são ansiedade e estresse. E é óbvio que a causa da sua ansiedade é diferente da causa da minha ansiedade, que é diferente da causa da ansiedade dos outros. Então isso teria que ser trabalhado de uma maneira individual. E por isso que eu sempre recomendo que para você trabalhar de uma maneira individual, você deve aprender como fazer a EFT, talvez fazendo um curso, ou pelo menos procurando um profissional de EFT para fazer sessões de terapia. Mas os exercícios que eu passo aqui no canal, são exatamente para ajudar um pouco. Então nós vamos fazer um exercício de EFT para ajudar na insônia. Eu acredito que vai ter algum resultado, desde que a gente trabalhe também a ansiedade e o estresse. Se você ainda não conhece a EFT, ela é muito simples, você me segue no exercício. Nós usamos alguns pontos da acupuntura, enquanto nós focamos nas nossas questões. As nossas questões hoje seriam a causa de ansiedade, estresse e a falta de dificuldade no sono. E se você já conhece a EFT, eu vou falar para você que hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Ou seja, ao invés de darmos toques nos pontos, nós vamos simplesmente apertar um pouquinho, bem levemente o ponto, e inspirar, e aí pensar na frase que nós vamos falar. Isso por quê? Porque para facilitar o sono, se você está com dificuldade do sono, está tentando dormir na sua cama, e você começa a fazer os toques e falar alto, é provável que você vá acordar mais, ter mais dificuldade para dormir ainda. Então, vamos fazer de uma maneira leve, cada ponto que nós vamos tocar, nós inspiramos um pouquinho, e mentalizamos o que na frase para falar. No exercício de hoje, você me segue, nós vamos fazer os pontos, tocar nesses pontos, inspirar, e mentalizar a frase. Eu vou falar com alto, exatamente, para que você possa aprender a falar. Mas aí, uma vez aprendido esse exercício, eu recomendo que você, quando for para a cama para tentar dormir, faça o exercício mentalmente dessa maneira. Valeu? Está combinado? Então, vamos lá, vamos começar o nosso exercício. Primeiro, nós tocamos aqui nesse ponto, do lado da mão, inspiramos fundo, soltamos, e mentalizamos a frase, apesar de toda essa minha ansiedade e preocupação, eu me aceito de qualquer maneira. Mais uma vez a frase, apesar dessa minha ansiedade, que me deixa acordado durante a noite, eu me aceito como eu sou, e acolho o meu sentimento de ansiedade. Agora, vamos nos pontos todos, sempre inspirando levemente, tocando levemente nos pontos, e inspirando e soltando, toda essa ansiedade. Agora, aqui do lado do olho, toda essa preocupação, embaixo do olho, eu tenho toda essa dificuldade em dormir, embaixo do nariz, mas, e se eu parasse de me preocupar, embaixo da boca, seria tão bom, agora aqui no peito, eu tiraria um peso de cima de mim. Agora aqui embaixo do braço, na axila, talvez já esteja na hora de eu parar de me preocupar. E por fim, aqui em cima da cabeça, seria muito bom poder dormir. Agora a gente continua na mesma sequência, toda essa ansiedade, toda essa dificuldade em dormir, toda tanta ansiedade que eu carrego dentro de mim, seria tão bom eu poder dormir, talvez já esteja na hora de eu parar de me preocupar. Seria muito bom eu poder dormir. Seria muito bom poder dormir. Talvez já esteja na hora de eu parar de me preocupar. Seria tão bom eu poder dormir. Agora, de novo, aqui no lado da mão, nós continuamos agora com um comando maior, um comando mais forte, um comando para o nosso inconsciente, certo? Você fale de uma maneira suave e leve, esse comando para o inconsciente, para que você possa, assim, se desligar e ter uma noite de sono. Então vamos lá, aqui no lado da mão de novo. Inspira fundo, solta. Mesmo que eu tenha esse turbilhão de pensamentos e eu não consiga dormir, eu escolho, ainda assim, eu escolho ter uma mente quieta, calma e em paz. Mesmo que meus pensamentos estejam mil por hora e eu não consiga dormir, eu escolho ter uma mente quieta e em paz. Mesmo que eu tenha tantos pensamentos descontrolados e eu não consiga dormir, eu escolho agora ter uma mente quieta, em paz, serena e que eu possa dormir. Inspira fundo, solta. E, novamente, agora na sequência rápida, aqui no lado do início da sobrancelha, todos esses pensamentos, eles não param. É como se eu precisasse pensar. Pensar no que eu tenho que fazer amanhã, pensar para que tudo dê certo. Esses pensamentos não param. E se eles parassem? E se minha ansiedade acabasse? Eu escolho ter paz e calma. Apesar da ansiedade, eu escolho a tranquilidade. Apesar da ansiedade, eu escolho ficar em calma e em paz. Apesar da ansiedade, eu escolho ficar em calma. Eu escolho ter paz para poder dormir tranquilo. Ok. Inspira fundo, solta. Veja, você deve fazer esse exercício antes de dormir, se possível, na cama já. E continuar esse exercício falando sempre assim, eu escolho ter calma e paz para dormir. Eu escolho poder dormir tranquilo. Eu escolho poder dormir tranquilo. Apesar da ansiedade, eu escolho dormir tranquilo. Sempre com uma leve inspiração, um leve toque no ponto, inspirando e soltando. Tenho certeza que isso vai ajudar você na melhora da qualidade do seu sono. Eu pediria para você deixar um comentário aqui para saber como foi a sua experiência. E também, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, escreva, que eu vou ter o maior prazer em responder. Se gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe o vídeo com quem você acha que precise. E também se inscreva no canal para estar sempre recebendo avisos e vídeos novos sobre a EFT, de transformação da sua vida para uma vida muito melhor. Eu vou ficando por aqui e aproveito a oportunidade para oferecer para você um curso, um curso de iniciação a EFT, um mini curso com muitos exercícios práticos sobre ansiedade, sobre estresse, sobre prosperidade, sobre saúde, sobre autocura. E um mini curso de EFT junto por apenas uma promoção, por apenas R$ 90,00. Os detalhes você vai ver aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem um link para você entrar ali e ver os detalhes do curso. Vale a pena. Eu vou ficando por aqui, então, desejando muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muita harmonia, muito amor, muito bom sono e principalmente muito bom amor. Valeu, muito obrigado.